Como assim? Tem ladrão aqui dentro, gente. O que a gente tá fazendo aqui? Ah, para de palhaçada, Bim. Você não tá vendo que tá tudo diferente há dois dias? Dois dias? Meu amor, tá tudo uma zona aqui todos os dias. Se eu não estivesse trabalhando aqui, isso aqui ia ser um rendezvous. Alguém traduz? É, rendezvous é balada com cheiro de natalina, Kelly. Tuca, você precisa ajudar a gente. Você é a dona. Ai, tão bonito ouvir você falando assim. Tá bem. É o ladrão. Ai, onde? Onde? Pinhote. Eu vou assumir esse B.O. É o seguinte, depois que a academia fechar, a gente vai se dividir para procurar o ladrão. Quem achar primeiro, grita para os outros irem. Nossa, que ideia de xerico. Já sinto cheiro de merda. Ai, gente, desculpa. Fui eu. Dá para sentir daí? Ai, que é isso? Não, é sério. Tem um problema, que é um negócio que eu tenho medo, a coisa pesa. Gente, vamos focar no que importa? Eu e Gloria na cantina. Kelly e doutora Márcia vão ficar lá fora para ver se o ladrão sai. Binho, você é no vestiário. Peraí, eu vou sozinho. Desculpa, desculpa. Ai, tá vendo? Gente, que Chuck Norris esteja comigo. Eu vou lá. Ai, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Toda vez que eu fico apavorado com essa... Ai, desculpa. Chegou o ladrão. O ladrão que vai roubar seu coração. Ai. Ladrão. Ladrão. Ladrão, eu tô te chamando, mas não é pra você aparecer, não, viu, querido? É assim, pode ficar sem aparecer. A gente pode combinar assim, tipo ET, sabe? Só acredita quem vê. Ladrão. Ladrão. Ah! Ai, gente. Será que pão pesa? Ai. É ladrão que vocês querem. É ladrão que vocês vão ter. Mas o ladrão gato. Macho. Macho. Ai. Um ladrão. Rebolativo. Não é por isso. Não há como ter alunos nessa academia. Com essa academia nesse estado, gente. Não tem mais água dentro da academia. Glória, você tem que falar com a Tuca. Eu não, fala você. Você que quer o milagre, é o que tem que fazer a promessa? Eu não sei reivindicar. Eu sou um homossexual passivo. Pacífico. É? Eu não sei. Se dependesse de mim, do meu talento pra protestar, todos os gays estavam dentro do armário até hoje. Não consigo. Eu não consigo brigar, sabe, Bibinho? Eu sou uma pessoa muito calma, pacífica. Não é comigo esse negócio de briga, não. Eu tive uma ideia. A Tuca, ela morre de medo de processo, certo? Você vai dizer que só vai cozinhar com água da rua e com isso os alunos vão ficar doentes e vão processar a academia. Pronto. Mas a academia não tem alunos. E o metaverso dele, até o encosto fazendo polichinelo e jumping. Gente, calma. Se eu continuar assim, eu vou acabar tendo que voltar da aula pra classe média alta lá do Morumbi. Gente, eu odeio a academia de condomínio. Da última vez, eu tive que dar aula pro New Yorkshire. Você acredita? Eu vou voltar a ter boteco. Eu não tenho maturidade pra ter boteco. Eu não tenho maturidade pra trabalhar à noite. Eu sou muito maluca de noite. E de dia, de dia é super normal, né? Pelo menos eu não dou aula pra aluna imaginária. A manhã chegou? Quem chegou? Olha, a Tuca tá chegando e eu tô saindo. Foi! Foi a patroa! Fala você. Não fala você. Você que vai falar. Então vamos falar junto. Tuca! Assim não dá! Nossa, bom dia pra vocês também. Que gostoso chegar e receber esse amor todo. Como é bom, né? Ter amigas de fé, irmãos camarades. Amigas de fé, irmã camarades, não tem água pra cozinhar. É, irmã camarades, não dá pra dar aula sem água. E não dá pra consertar o encanamento sem dinheiro. Ai, gente, vocês aqui de São Paulo estão muito bom acostumados. Vocês gostam de tudo funcionando direitinho, certinho, arrumadinho. Ai, a Academia eu tô nem pra tomar o assim, vai. Até pra... Não, é... Pensando bem, talvez precise assim de um, ah, um concertozinho ou outro. Reforma geral. O que é que é isso, hein, amizade? Ai, o homem é igual carne vermelha. Eu sei que faz mal, mas eu gosto. Pena que você é carne de segunda. Não como. Tô pronta, meu tio. Qualquer coisa é melhor do que essa sonoiroga do Binho. Traindores! Não, vamos lá, vamos lá, vamos fazer minha aula. Vem, Binhera, vem com o Milton das Quebradas aqui, vem fazer minha aula. Meu cansonete, meu cansonete! Eu não conheço, vem fazer minha aula, mas essa aula tá muito parada. Tá parecendo uma mota música, tá parecendo uma missa. Vamos lá. Vamos lá, gente. O que a tua aula faz? A minha aula é maravilhosa, rapaz. Minha aula é uma aula de macho, uma aula séria. Assim, homem suado, né? Trocação, meu irmão. É pegação por trás, entendeu? Desculpa, amor, isso aí é Dark Home. Eu e meu amigo aqui, a gente vai lotar essa academia, rapaz. E vamos expulsar a tua... Tu, 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 a tua preguiça, hein? Em posição... Ria! Não, gente, que isso, que isso. É uma coisa que tem uma aula pra gente rir, rir. Preparados para lutar? Sim! Sim, sensei, tá? Sim, sensei! Estão preparados para sofrer? Sim, sensei! Estão preparados para morrer? Sim, sensei! Não, sensei, não. Não sei, sensei. Vocês acham o quê? Vocês acham que aqui tem algum palhaço, é? Sim, sensei! Bill, vamos socar o boneco agora, hein? Socar o boneco? Impossível, amor. Você não faz o meu tipo. É muito direto se a gente tomasse um drink, alguma coisa, mas... Que isso, gente? Não, eu entendi. É outra coisa que você está falando. É, claro. Impossível. Impossível, porque eu sou um ser evoluído. Eu não vou apelar para violência nunca. Peraí, mas como é que vai acontecer? O que vai acontecer se você sair na rua, você for assaltado por um assaltante? Você faz o quê? Eu choro discretamente e me ligo para a polícia. Mas se você tomar um tapa no seu rosto, o que você faz? Eu choro copiosamente e passo um álcool setenta. Meus discípulos, queridos, o que ele deve fazer? Conversar? Processar? Batizar? Oi? A comida do ladrão. Isso é coisa de bonzinho. Bonzinho que dorme, a onda leva. Ah, não, camarão. Peraí, gente. Não. Coisa de tudo. É, aqui, ó. Dedo na orelha. É o seu olho. É o seu olho. Ele não sabe os órgãos dos seres humanos. Ah, não, é. Aqui, ó. Nos olhos. Agora eu peguei você. Erra, aqui, ó. Erra não, pô. Aqui, ó. Cutucada aqui. Coxinha aqui. Entendeu? Por que que acontece? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, muito clássica. Vocês querem ser idiotas como vocês ou maravilhosos como eu? Idiotas como vocês? Exatamente. Não, aí não. Bom dia, Brasil. Bom dia, bom retiro. E bom dia para você não, que você não merece. Para com isso. Eu já te expliquei que tu não pode ser demitida. Tu trabalha por permuta. Depois de ser desprezada pelo BBB e ser chutada pelo Big Academilton Brasil, eu, Kelly, criei meu próprio reality e vai ser divulgado aqui, transmitido aqui, no perfil da Academilton. Ô Kelly, o perfil da Academilton tem 10 seguidores. Eu, você e oito fakes que você criou. Com vocês, Masked Singer No Limite do Sabor, Kelly Brasil. Que porra é essa? E a nossa primeira prova é... Ai, Mãinha, vem cá soltar essa voz. Com vocês, o Porquinho Tosco e Jacareçalos. Que comece a batalha! Malandramente, a menina inocente, se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fiz cara de carente, envolvido com a tropa, começou a seduzir. Ai, só para! E aí, parou vocês dois? Que isso? Vocês são horríveis, gente. Pelo amor de Deus, vai embora daqui. Eu prefiro ouvir uma orquestra de furadeira. Querida, eu sou cantora. O Binho adora quando eu dou meu agudo pra ele. Pô, e eu já tava achando minha Joelma interna aqui, ó. Ô Glória, escuta aqui. Tu nunca mais vai trazer esses teus amigos malucos aqui pra dentro. Tu tá me entendendo? Tá muito opressor a você, hein? E se eles malharem? Eles vão malhar? Claro que não. Mal aguenta ficar de pé. Miltinho! O Binho é o professor oficial da Academia Milton. Chupa essa temoia! E eu não vou permitir que a gente chocha esse profissional só porque ele troca manga por a temoia. Porque ele é o quê? Cafona, ultrapassado, careta. É, a gente já deu, né? O pessoal já entendeu. A gente não tem necessidade da gente continuar com isso. Sabe qual é o problema de vocês, gente? Vocês não são bonitos. Não são bonitos. Eu sou bonito. Eu sofro de bonitofobia. E pra mim deu, tá? Eu vou pro escritório. Eu não acredito que eu briguei com a pessoa que eu mais amo por causa de uma lambada. O que que tu disse? Foi isso mesmo. Eu te amo. Não, eu tô falando da outra parte. Tu falou lambada? Fui humilhado e desprezado em rede nacional. Sim, eu falei lambada. Ai, eu amo lambada. Ai, eu não acredito que eu perdi essa aula. Ai, isso aí eu te entendo. Isso aí eu te entendo porque lambada é uma aula imperdível, gente. Tenho certeza que o Binho vai dar essa aula de novo só pra tu que esquecer tudo que aconteceu por aqui. Ah, gente, não sei. Assim, eu não sei se tô no clima. Binho! 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 Eu ainda tô com raiva de você, hein? Mas eu também te amo. Ai, agora mete um caôma bem na minha cara, vai!